Sabadou, com S de vai e volta, isso mesmo meu parceiro, hoje o sábado tá diferente, porque né, vai e volta é aqui com o Joãozinho da Gameplay, e hoje a gente tá pra um dos mapas mais esquisitos, o qual eu já ousei correr, enfim, eu não vou nem falar do que que é, só vambora. Não hein, tá errado. Deixa eu entender, que papo é esse do Bueno botando no seu Nicolas? E mil ainda. É bem, então quer dizer que o Bueno tá botando no seu, ah tem hora né, caraca esse povo tudo viciado cara, é o nitro o carro tem, meu Deus, já quebrou a Ferrari toda mano, isso aqui se desmonta em tudo, eu tô encostando a cara aqui mano, eu tô encostando a cara aqui mano, dá licença aí cara, que porra de corrida é essa, tá moleque chama, Eu não sei onde eu tô, eu tô de ponta cabeça aqui mano, eu tô com a traseira aberta, eu tô com a traseira aberta, agora é chique. E aí, ah mano, vocês deixou o destroço da Ferrari de vocês ali. Calma aí. Calma aí, Nicola, seu animal. O cara é lento velho. O cara é lento velho. Vamos João. Jumento, bull, acéfalo. Uau. Sem neurônio e outras coisas que eu não posso falar por causa que... O mais legal. É que é só uma. E outras coisas que eu não posso falar porque senão não vai monetizar. Seu bobocão. 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 Vou jogar o GTA no Roblox. É isso. Vai, 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 vai. Cara, isso daqui não vai dar certo nunca, porque quem teve essa ideia. Eu tenho um bait que não vai em mim agora. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Pô, eu peguei o primeiro checkpoint, cara. Pô, isso aqui é moto nova, né? Calma aí, colega. Calma aí, caraca, mano. Tu já pegou o primeiro checkpoint, nem isso. Não, pô. A Vindicator, a Vindicator tem desde o 360 até. É verdade. Caramba, o cara sabe ter o nome da moto, mano. É porque eu vi ela, pô. Eu vou devagarinho também, mano. Pode ir, pô. Falou, não faz. Falou. Falou, John. Falou. Não, faltou pouco, hein? Ah, não. Eu acho que grudar assim também é complicado, né? E aí, o roxinho fudeu comigo agora. Oxi. Oxi. Vem, cara. Isso é estranho, hein, mano. Amigo do John, hein? Mano, quem que foi o anto ali que foi lá pra longe? Pode pular, John. Pode pular. Pode vir, pode vir. Se não tem problema não, eu deixo. Não, o roxinho, o laroto. Sempre tem um burro, né? Não tem problema. Não tem problema. O pior é que o cara que tiver em primeiro não perde essa aqui. Não perde mesmo. Não perde, mano. Ô, eu peguei o primeiro checkpoint agora! Ô, qual é o... O aumentativo de Dacueba? Dacuebinha. Dacuebinha. Dacuebaço. Quase. Ô, qual é o freio de mão no... Ah, é o espaço. Mas você não quer que eu joguei não? Mas eu tava no controle, moço? Ué. Desliguei. Acabou a pinha. Ai. Me fudir sozinho aqui. Pô, você tá muito lá ele essa partida, hein, mano. Ô, Nicolas, sai da frente. Ô, tem um esquisito aqui, viu? Que meu amigo... Nunca vi um cara tão esquisito, velho. Nossa, aí não é de praxe. Mandei alguém lá pro... Um buraco. Ai, mano. Cadê a frente? Quem que é o Batman branco? E eu. Tá errado, já. Ô, gente. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Se vocês tiverem... Se tiverem de moto. Não coloca moto no meio da pista, não. Senão dá ruim, tá? Eu sei. Aí não é bem, né? Nesse buraquinho, né? Se colocar no buraquinho, não é muito bom, não. Ai, gente. Ele ainda não caiu na corrupção e... Da falta de amizade aqui nesses vídeos, mano. Nossa, eu matei alguém de moto aí, mano. Eu? É, porque tipo assim, você é novo, né? Tipo, não caiu na fase do ódio, do bagulho aqui aí. Aí tu avisa. Ai. Tipo, o Buena aí, ó. Debilóide, mano. Na moral. Na moral. Vou colocar minha moto aqui em cima aqui também. Ah, não. Me joga pra cá, não. Esses caras vão me... Ai, meu Deus do céu. Ai, queria levar um junto. Queria levar pra nós um junto. Mico, mas que faz isso? Ah, eu já não ia passar mesmo. Queria levar alguém junto. Infelizmente, não deu certo. Ui! Ai. Calma, eu volto? Eu volto também ou não? Bye, bye que é foda. Não dá pra ir por cima. Eu fui tentar. Ai, tá querendo demais, né? Eu fui por cima, travou o carro ali. A gente tem que acertar. E aí, bolsa a família. Qual foi, mano? Ah, não. Uh, pronto. Agora eu tô de boa. Oxe, uma plaquinha dessa, né? Ah, não. Ah. Foi sem querer, mano. A família. O abril deu ali, mano. Pô, agora que eu vi que essa moto tem... Tem, é. Uma velocidadezinha extra. É, carrega quando freia. Ó, João. Ó a habilidade. Não é possível, cara. Caiu eu e você igual doidondo. Vai. Amém. Peguei. Ajudar. Para, ô. Meu Deus. Mano, pra que fazer isso, Nicolas? Colaborar, cara. Ai, meu Deus. Esse Batman não passa aqui? Vai. Vai, John. Passei. Passei. Aí. Eu caí na pista de cima. Ai, que bike é essa? Ah, cara. Cai de novo, cara. O Bueno pegando a moto ali que foda. É a boa equilíbrica, não é essa que tem uma tremenda. E aí, John. Para, John. Eu não tô em primeiro, não, tio. Ele tá em primeiro. Bate nele. Ui, que legal. Ah, o cara tá de rampa. Não. Ah, mano. Oxi. Oxi. Eu nem vi nada. Oxi. Botaram. Botaram. Aí, botaram. Tá mordendo o Froine. Tá mordendo o Froine. Enfim. Ah. Eu, 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 eu fiz. Ah, mano. Oh, véi. Caraca, mano. Esse cara me deu um pano. Eu vou chorar. Nada, nada. Tá indo errado. Amei. Vou conseguir passar. Até usar o turbo aqui pra evitar. Você vai. Você vai. Putz. Joguei. Voltou. Joguei longe, caramba. Por favor, por favor, por favor. Na verdade, quem me empurrou foi quem tava atrás, cara. Fui eu. Fui eu. Iiiiiiii... Quem empurrou. Eu empurrei atrás de você. Cheguei. Eu empurrei atrás de você. Eu empurrei atrás de você. Tô na paz aqui. Meu Deus. Aí vem outro. Aí vem outro. Tenha calma. Tenha paciência. Ah, mano. Teste caô. Oh, me ajudava aqui, boy. Me ajuda aqui, Nicolas. Me ajuda! Cara, eu vou voltar, tô nem aí Vai Pedir ajuda, o cara foi lá e ele mesmo se matou, mano A intenção era derrubar, né, mas... Ele é muito soço Strike O Ben tá em segundo, mano, pode ser E o John tá em primeiro, o John tá em primeiro Tá sim, tá sim, derrubo o John Pra que que tem uma moto de asa, senão que ela não vai voar Ela voa Tá bom, eu volto, você vê o Adão Mano, eu achei que era uma corrida de obstáculos, galera, eu não achei que seria isso Nicolas Eu voltei, eu voltei Calma, calma Parei em cima Ô, eu juro que eu achei que era uma corrida de obstáculos, cara, vocês me perdoam? Não E aí, Bueno, vou parar no mesmo lugar que eu Você me perdoa, John Oi, John Não, mano, na moral, velho Mano, na moral Ah, não Pelo amor de Deus Tá dificuldade aqui, velho Mano, eu fico pensando no que que a pessoa pensa quando a pessoa tá pensando em pensar em fazer uma corrida como essa O cara Ela não pensa É Eu passei Sai Ai O carro do Batman é o carro mais roubado disso aqui É, mano, é um tanque de guerra Valeu pra quem me bateu aí Agradeço tudo de bom Vai Vai, faz Oxe, por que que eu Ai, tô em segundo, let's go Ô, por que que o Leleque aí usa a mesma roupa que o John? É, por causa do comando Pera, será que o John tirou a roupa e ele colocou sem querer? Não Não Que eu colocaram o John Isso é verdade Não tenho o que pensar É, mano Ô, ninguém vai bater no John, não, né? Entendi, entendi Vai, mas todo mundo tá batendo em mim Tá nada Tá nada Tu tá em primeiro Alguém caiu Foi mal Perdão Ah, prendi Por que que quando você tá em primeiro, você não perguntou? Ninguém vai bater em mim, não? Ué, então por que você também não faz essa pergunta? Por que? É, porque eu não quero que ninguém bata em mim Exatamente, ué Cara bobo Peguei só na rodinha do Bueno Que isso Que isso Mas aí, cara Ô, me ajuda aí, cara, eu já tenho falta de habilidade, vocês ainda dificulta Eu quero que você se lasque Que isso Que isso Grava mais, hein Ó Olha, cara É isso É um bagual mesmo Bando de louco É, mano, nem precisa ninguém me girar, mano Aqui também Aqui também Vamos Vamos, Nicolas Cara, eu tô tentando ajeitar aqui, mas tá difícil Caiu Nossa, alguém voou ali, seu tornete Eu chego Eu vou chegar Talvez não Zoom Zoom Eu tô tentando ver o que tá acontecendo aqui, eu tô com a portada Eu tô tentando de caramba com a gente seguir Eita, mamãe Ô, diga Não, diga o nome Calma, 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 calma Diga o nome para essa corrida Calma, calma Calma Vai, passa, passa, passa Eu tô me consertando, cara Eu tô me consertando, cara Gostei, gostei Ô, diga o nome Agora você consegue Sgt Diga o nome para essa corrida, galera Vai, vem do turbo? Porque todos os veículos tem turbo nisso aqui? Nossa, o John O John é o mais criativo Pá, cara Corrida desgracinhenta Aí, ó Desgracinhenta Essa daí é boa Eu vou até jogar essa opressão pra fora aqui pra não me ferrar ali, cara Cara, eu passei e não tô conseguindo pegar o checkpoint Aí... Calma aí que agora tem que... Agora cheguei na opressão Ah, não, 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 não A platinha Quebrou na minha vez Ó o John caindo, ó o John caindo ali Vou bater não, vou deixar ele entalado Não, eu não consigo sair Caralho, o Nicolas dá um voo aqui, mané Helicóptero, velho Helicóptero, helicóptero Oh, helicóptero O planalto, tô chegando, tô chegando Nossa, Nicolas, aonde você foi? O cara foi lá fora do mar Relaxa que eu volto O cara tá de Opressor dando uma... Isso que tá dando mal pra gente Opressor? Ah, ainda vai voltar não É o nome da motinha que voa, ué? É, a Opressor com o turbo lá é aquela moto que voa, pô É MK1? É? Na moral, quem foi aí, hein? Olha, pra mim o nome é motinha que voa É É E agora, vai esperar alguém? Eu vou esperar chunchar aí atrás de tu aí, ó Tão chegando aí, ó Tão chegando aí, ó Tão chegando aí, ó Helicóptero, helicóptero Eu dava aí, ó Eu acho que tu vai dar... Eu acho que tu vai dar... Eu acho que vai dar... Vou chunchar tu aí, vou chunchar tu aí atrás aí, ó Eita beija Nossa, sério Quero que ele não caiu, mano Cai, cai, pô Não, o Niff não caiu É, o Niff não sei, gente Que não, ó Cara, tu só cheguei na misspola até agora Cara, essa plaquinha tá de sacanagem Meu Deus Meu Deus Bora, Buena Ué, calma aí, família Tá empurrando Mano, você que não fez isso lá, né? Eu queria pra você ir pra Eden, mano Pô, Buena Nem assim você ajuda, Buena Ai Caralho Pô, o cara conseguiu... Rampar um carro rampa, mano Vai Isso Ai, tu pára os rampa aí Relaxa Deixa que eu carrego Ó, ó, ó Ó, meu O Niff, ele foi forçado ali Eu não tenho contura daqui, sabe? Não vi que lutar muito rápido Acerta o Niff, acerta o Niff, acerta o Niff Não O cara já tá se lascado todinho ali Acerta o Niff Vocês... Vem só, né, Tozei Isso aí, ó Aí, Pô Eu não sei quem é Niff Os dois Tava de moto Tô no último carro Não, eu pulei Eu confundi o botão Ah, os cara atolou aqui, mano Ixi Ixi É que o Bueno ficou parado ali Tive que empurrar ele Na porta ali Iiii Alisson, não Não Cara, o John parece um velho dirigindo, mano Ai, Phil Aí, gente Ô, só por curiosidade, em qual checkpoint vocês estão? É Bueno Eu tô no... deixa eu ver Eu tô no checkpoint 13 ainda Eu tô no 28 Só tá pouco pra eu chegar então, eu tô no 8 Tá, só 20 Não, Bueno Ah, Bueno, aí que passou tudo Ai... Meu Deus Tá, calma, eu tô no jogo, eu tô no jogo, eu tô no jogo O cara conseguiu voltar ali, eu tô no jogo Eu tô no jogo, eu tô no jogo Dá uma ajuda aí, ó Ah, tentei E os cara quietinho aí, né? Lógico Você briga com o Nicolas pra não tomar ele Ai, Phil Ai, você tá vendo, é complôzinho, né? Relaxa, relaxa Buraco apertado Ô, Nicolas Ai, hein, correi Ele tava até agora falando pra vocês assim Ah, tô nem aí pra você E você concorda com ele agora? Ué, sim Ah, não Ele falou sim É sério que o Lele... O Lelekson aí deixou... Lelek Deixou o... Meu Deus, Batman O Niffy passar, mano Não Pô, Lelekson Me ajuda aí, Lelekson Mas eu bati em tu também Eu bati no Niffy Meu cara não anda mais, mano Meu Deus Meu Deus E aí, o que que tá aqui na frente? Não desce Não, não Ô, Bueno Vamos, Bueno O João tá vindo E aí, ele que vem Porra Tá repreendido Não, não, não Não, não, não Valeu, família Não Ah, mano, sério Não, não, você não fez isso, Nicolas, não, mano O que? Vai todo mundo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não foi eu Não foi todo mundo Foi todo mundo, cara Nossa Ele me matou, cara Ai, tentei fazer um negócio e não deu muito certo Meu Deus Ele é um acéfalo Ele é um acéfalo Imagina alguém inteligente O Nicolas Não é o Nicolas É o Nicolas É o Nicolas, não Ah, ele já deve Carma Ah, Ferrari, fila da mãe Eu tô em 4, mano Sai, desgraça Tá legal Eu tô gostando dessa posição aqui não, gente É difícil, pode vir Tá livre de caminho aqui na frente aqui, pô Não, mano, ô Nicolas Vai se lascar, seu debiloide Ferrado Que isso Bueno Ué, eu sou burro, cara Entrapassei Com a sua inteligência É Ele já tá esperando ali, cara Ah, o Nicolas Ele já tá rasta entrar, tá tudo certo Nossa Nossa Olha que legal Ai, esses caras tem primeiro aí, bueno Ai, esses caras tem primeiro aí, bueno Ah Ô Niff, que checkpoint você tá? Com licença Eu não sei, mano Eu tô curioso Eita, me desprendi Calma Que isso, Nicolas Hum, tá travando o cara Não, eu tô com a minha moto que avô Mano, sério, Niff, que checkpoint você tá? Vinte Nossa Pô Eles já ganharam Tô com quatro, você tá correndo atrás de vocês? Ah, o Jean ganhou, né O único que eu deu com quatro inimigos Mano, como o carro que eu vou passar ali? Ai, ai Calma aí, Niff, Grill Aí eu não foio Aí eu não foio Vai Não sei se eu acelerar Eu tô indo Mas você me trava Vai, na rampa Vem Pô, tu é de cagar, hein, mano Jean Jean Ah, não Não, não Não, não Esse Bueno, ele faltou, Bueno Derruba, derruba Não, não Bueno, Bueno 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 Derruba, derruba Que eu tô segurando aqui O Jean, eu vou pegar aqui Logo atrás, Bueno Vai Bueno, eu tô em último, Bueno O Jean tá no último carro Você não chegou no último carro Eu tô no último carro Eu tô no último carro O que é isso, moleque? Cara, ele fez a proeza mais louca, velho! Vamos, moleque! Cara, eu tô conseguindo fazer umas... Mano, o Bueira, ele tá tentando me derrubar, mas não tá conseguindo, velho! O cara com garro cocô... Ai. Sai da frente, minha gente! Ah, já veio um ambas debaixo do bate! Então, né? Deixa eu ganhar, cara! Deixa eu ser feliz! Porque isso tanto te incomoda! É porque você não pode ganhar! Eu não quero que você ganhe e perca! Ah, tentei passar! Aí, você me fudeu! Não tenho nada a ver com essa história, você tem que pegar o primeiro colocado! Bora! Bueno! Você tem que pegar o primeiro colocado, não eu! Relaxa! Bueno! Se você for aqui, Bueno, não seja Bueno, por favor! Ah, Bueno sai, mano! Eu não tô em primeiro, cara! Cara, é que ódio, cara, desse moleque! Vamos, João! Ah! O Jun tá de bicicleta, é ele que você tem que focar, não eu! Ô, eu não tô de bike não, mano, é mentira! Tá sim! Tá sim, Bueno! Bueno, lá na frente lá, Bueno! Pega lá, pega lá! 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 Ô, Gueno, você tem que concordar com uma coisa. Você tem que deixar eu ganhar, cara. Porque o que tá acontecendo comigo nessa partida? Não tá escrito, cara. Não tá escrito, não. O cara capota o carro que não capota. Oi, eu te derrubei de bike e você de coisa aí, velho. Cara, colocou o silvista ali em cima. O Nicolas, cara, vai se lascar, Nicolas. O que? Direito igual. Cara, vai pro inferno, mano. Que isso, cara? É isso mesmo, você ouviu, cara. Eu tô tentando viver minha vida aqui em paz. Você tá em último, aceita que você tá em último. Mas eu não tô em último. Ah, tá praticamente no lugar. Pouça Família, eu te odeio. Pouça Família. Pouça Família. Você soltou o Nitro? Eu te odeio, cara. Não foi soltar o Nitro, cara? Ah, cara, que mentira, mano. Não mostrei eu ganhando. Não? Não! Porque tem um cara que falou 300 coisas erradas nesse vídeo. Ah, mano, só porque minha vitória foi histórica. Mentira, gente. O Nicolas fez o João ganhar. Porra, rapaziada. Bora! Acredita em mim. O Nicolas ficou me empurrando, me empurrando. Mentira. Macetei, tiltei todo mundo. E humilhei. O pior é que eu tenho que concordar. Esse cara foi muito largo. Ixi, ele macetou mesmo? Você vai procurar que ele macetou? Porque a vitória dele foi... Não foi nada, cara. Ele foi largo ali demais. Não, tá vendo? Tá todo largado ele. Ai, eu morri no... O cara faz o impossível. Ah, eu fui brincar de empinar a bike, mano. Ô, velho. Ai, não. Cara, nem pra colocarem uma bike melhor. É, a Benjins foi me sair voando com ela. Que nem louca, assim. Passada de 30 posições. Bye, bye. Ah, acabou o Batman. Não tem mais competição. Let's go. Pidrama! Cara, no final, cara. No final, bueno. Vai, otário. O Nicos é otário. Trouxa. Vai te chamar de otário, né? Trouxa. Trouxa. Eita, eita. Ah, isso. Calma. Nossa, ajeitei o carro ainda. Empina aí de novo, Niffy. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Calma aí, calma aí. Calma, eu tô tentando. Ah! Meu Deus do céu. Ele ainda vai perder, cara. Não vai ter certo. Vai. Bolsa Família, volta aqui. Bolsa Família. Bolsa Família. Nossa, o Bolsa Família não sabe andar de bike, mano. Olha que demora. Não sei, cara. E o pior que eu olho pra ele, eu lembro do John, mano. Mesma roupinha, cara. Eles dividem tudo, um em outro aí, ó. Tudo? Até a cueca? Tudo. Até o cortador de unha. Caraca, eu venho ali, fui. Não, eu só tenho a mesma roupa, porque os dois já vêm esse presidente. Porra, burrindo. É. Porra, porra, porra. Pode ser. Eu até repeti o negócio, ó. Ah, mano. Ah, ô, João, que você foi me dar ideia? Eu ia terminar a fase dessa confina. Ai, mas foi você que quis entrar. Você deu ideia, mano. Você deu ideia, João. Copa é sua, mano. Entendi. Nossa. Ah, mas o Bolsa Família é legal. Eu tô feliz que ele conheceu. Ele é legal? Ele é legal? O Bolsa Família é o mais legal de todos, mano, daqui dessa calma, mano. Beleza. O Bolsa Família, mano, eu não me importaria de ceder nem o primeiro lugar pra ele. Ele tá falando isso daí só porque ele recebe o alcino. Não. Eu aqui não. E aí, Bolsa Família, quando você vai me dar dinheiro? O Bolsa Família. Pera, agora os caras começam a tomar NC, mano. É. Olha o milagre acontecendo. É, o Bueno e o Niffy vai tomar NC, pô. Eu? Nicolas, quer dizer, falei errado. Não, eu fiz milagre. Eu tô junto. Pera, o Nicolas terminou em quarto. Nicolas. Eu fiz milagre, eu disse. Mano, eu não consigo. Não é isso, não. O Bueno parece... Ele tá assim, ó. Ó, ó o Bueno aqui, ó. Ó o Bueno aí, ó. Ele tá nesse jogo, velho. Ele tá o tempo todo assim, ó. Ele tá o tempo todo assim. Ele tá nesse jogo, cara. Mano, sem brincadeira. Deixa ele ser feliz. Não, deixa...